E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo melhor em toda a faixa leste. Muito sol depois de amanhecer com alguma névoa, nevoeiros em alguns cantos, principalmente nas serras e vales. O tempo melhora e o sol aparece, desponta aí com muita luminosidade, elevando as temperaturas um pouco mais. Já no litoral, 24, 25 graus à tarde, mas a noite ainda esfria, porque o ar frio ainda está no Oceano Atlântico. Agora, áreas de instabilidades estão sobre o interior, onde chove a qualquer momento do dia, desde a madrugada. Chuvas e trovoadas causadas por essas áreas de chuva que vêm do Mato Grosso do Sul e do Paraguai a São Paulo. Já na faixa leste, praias muito boas o dia todo. E os próximos dias, com a elevação das temperaturas, vai fazer calor no fim de semana. Um abraço a todos! O Homem do Tempo